Música Ao meu lado a competente repórter de esporte, sim, competente Pâmela Maranhão. Boa tarde. Alô Brasil! Ele tá dizendo o contrário, boa tarde. É porque ela disse que eu não elogio ela. Você sabe que eu gosto de você, que eu elogio seu trabalho, sim. Pâmela, vamos deixar nossos pormenores pra depois, porque o Oeirense, seu nome difícil, está se preparando para a Série B do Campeonato Piauiense, reforçando seus times. É quadro, né? Quando começar a competição, a gente vai pegar o costume de estar falando do Oeirense. A gente tá atualizando sempre, né? Falando um pouquinho sobre a movimentação das equipes, né? As cinco equipes que vão disputar a Série B do Campeonato Piauiense. E ontem, o diretor de futebol do Oeirense, o Fabiano Alex, falou um pouquinho sobre essas novidades da equipe. Temos que precisamos de um atacante, um atacante de área, com idade até 23 anos. Nós estamos à procura desse atacante, mas o nosso grupo tá quase fechado. Todos os atletas estão em Oeirense no dia 4 de agosto. Dia 5 de agosto é a apresentação de todo o grupo. O que já dá pra se esperar, pelo menos na teoria, dessa segunda divisão? Olha, eu não gosto muito de falar dos adversários, né? A minha preocupação é o meu time, é o Oeirense. Porque falar do adversário, você dá motivos para fortalecer o adversário. Todos os times estão se fortalecendo. Vai ser uma Série B, uma das mais difíceis. E eu creio que uma dessas duas vagas é do Oeirense. A equipe do Oeirense tá apostando também em alguns nomes lá da região, né? Dando oportunidade para esses atletas, mas também tem como do outro lado uma parceria muito forte com o próprio River, né? Já que cedeu alguns jogadores pra vocês. Relembra aí o pessoal, o que é que vocês têm de plantel? Do River nós temos o Bom Dragão, o goleiro. Nós temos o zagueiro Anderson Alagoano e Ismael. Meio campo Caio, Juliano. Esses do River que vêm por empréstimo. O Juan, que jogou ano passado pelo River. Aliás, esse ano pelo River também, mas ele não renovou com o River. Também vai participar do elenco do Oeirense. E temos aí, como você frisou, o jogador da terra, que é o Caio César. Ele nunca atuou no Piauí. Fez toda uma base no Palmeiras, no Cruzeiro. E vai nos defender as cores do azul e branco nessa Série B. Nós estamos aproveitando quatro jogadores do Sub-19 que disputaram o Piauiense esse ano. Vão disputar o profissional. E mais seis jogadores de Oeiras também, da Oeiras e região. Eles vão estar tendo essa oportunidade de assinar um contrato profissional pela primeira vez. Muita coisa anunciada, né, Pamela? É isso mesmo. A equipe do Oeirense, que é uma das que está mais adiantada nesse sentido de fechar o plantel. Eles devem inscrever 25 atletas para a competição. E falta somente um camisa 9, que deve estar sendo anunciada nos próximos dias. Mas, como o Fabiano acabou destacando aí para vocês, caso não consiga encontrar esse nome que realmente o treinador Cícero Monteiro quer, o time vai ser fechado com os nomes que já tem à disposição. Pamela, quais seriam os mercados onde o Oeirense, por exemplo, ou outro time que vai participar da Série B, pode ir atrás desses nomes? Ele falou realmente de um perfil muito específico, né? 23 anos, que atua em determinada função. Quais seriam os mercados para encontrar esse material? Assim, além de estaduais que encerraram alguns meses atrás, como é o caso do próprio Campeonato Piauiense, tem muita gente que está de olho na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque é uma competição que já vai se encerrar no dia 25 de agosto para muitas equipes, né? Porque ela vai para uma segunda fase e somente os quatro primeiros colocados de um grupo e quatro primeiros colocados do outro grupo, no caso vários times, se desmancham, se desmontam. Então, ali também seria um mercado interessante. É onde muitas das segundas divisões de todo o país acabam se alimentando de alguns bons atletas. Só mais uma questão ainda acerca da sonora do Fabiano. Durante, acho que foi ele mesmo que falou, de que tem essa parceria muito íntima, muito próxima com o River. Isso é uma forma bem bacana de manter os jogadores que atuaram no River e que, neste momento, estão sem nenhuma perspectiva de contrato, continuarem jogando e, assim, conquistando o seu sustento, não é isso, Pamela? É isso mesmo. O River acabou renovando com uma quantidade muito grande de atletas, né? Encerrou a sua temporada, em 2019, por conta dessa eliminação precoce na Série D e já renovou com uma boa quantidade de jogadores. Entre eles está, por exemplo, o zagueiro Anderson Alagoano e também o goleiro Mondragão. Então, é uma forma de manter esses jogadores em ritmo, né? Para que eles não cheguem para a pré-temporada, que deve acontecer novembro ou dezembro, pensando no ano de 2020, com tanto tempo parado. Que bom, ficamos felizes. Mas agora nós vamos falar de futsal, porque tem equipe, mais precisamente a da ABB, se preparando, contratando um novo técnico. Eu quero que você conte para a gente essa história. É isso mesmo. A equipe da ABB foi a primeira, né? Que começou a se organizar, pensando nessa disputa do Campeonato Piauiense. Ontem foi dia de apresentação do elenco, o time que vai ser comandado pelo técnico Léo. Está numa perspectiva boa aí nas competições que tem por vir. Liga Nordeste, Campeonato Piauiense. Vamos começar nossos treinos agora. A partir da próxima semana a gente intensifica, chegaram alguns jogadores de outras equipes aí para poder reforçar nosso elenco, que já ficou uma base boa. Alguns jogadores já conhecidos que vão ajudar bastante. E a nossa intenção é chegar bem, chegar forte em todas as competições que a gente vai participar. É um prazer estar fazendo parte da equipe da ABB. Agradecer ao presidente Rodrigo pelo convite. E esperamos que dê tudo certo, que a gente consiga fazer uma boa temporada. Segundo semestre agitado para o futsal piauiense. É, pelo menos três competições em vistas. Com relação a esse Campeonato Piauiense, as inscrições oficiais iniciam na próxima segunda-feira, dia 29. Mas, claro, já tem equipe se movimentando, reunindo o elenco para poder se antecipar nessa parte de treinamentos. A previsão é que o Campeonato Piauiense de Futsal inicie em setembro. Ainda não tem data confirmada, porque a gente sabe, o Futsal tem toda aquela novela em torno de conseguir as quadras, né? Para conseguir estar fazendo jogos, organizar direitinho o tabela. Mas a equipe da ABB que dá um passo à frente, né? Já está aí, já se apresentou, já tem treinador, já está organizada. Se organizando, no caso, pensando nessa competição. E a novela do futsal piauiense você acompanha aqui na tela do canal 23.1, no quadro, está na rede. Isso mesmo. Fâmela, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você, bom trabalho e até amanhã. Até amanhã. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Ela é super valorosa para nós. Lembrando que notícias em tempo real é muito simples. Basta acessar portalodia.com. Às 18 horas você encontra a Nájula Fernandes aqui na sua O Dia TV com a segunda edição do seu jornal, o Dia News. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um excelente meio de semana e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.